Tarde de domingo, plantão policial, uma ocorrência sendo apresentada, um menor foi detido no Algaverone com dinheiro, pedras de craque e possíveis flaconetes de cocaína, só que a primeira vez que a nossa equipe acaba encontrando flaconetes, provavelmente seja de cocaína, nessa embalagem. Para vocês também ou já havia encontrado flaconetes assim? A nossa guarnição já tinha conhecimento de um novo tipo de flaconete usado pelos traficantes da área, mas fisicamente é a primeira vez que a guarnição aprende esse tipo de material. Agora, esse novo flaconete se torna um pouco mais difícil até mesmo para a polícia localizá-lo, ele é menor, é mais fácil do pessoal acabar escondendo? Sim, ele é mais compacto, fica mais fácil a pessoa esconder, mas pode ter certeza que a polícia tem treinamento suficiente para encontrar qualquer quantidade que seja onde estiver escondido. Como foi especificamente essa ocorrência de hoje? Nós estávamos em patrulhamento de rotina pelo bairro Algaverone, né? E aí encontramos o indivíduo, o menor, e o mesmo quando viu a viatura, deu uma sapeada, nós falamos, né? E logo que a viatura passou por ele, ele jogou um objeto sobre o telhado de uma casa. Fizemos o contorno, abordamos ele e encontramos um cantinho de 20 reais no bolso. Foi indagado a ele o que ele teria jogado no telhado, o mesmo falou que não teria jogado nada, né? Aquela conversa de sempre. Com o apoio das viaturas da área, o tático e as demais viaturas, subimos no telhado e foi quando encontramos aí as pedras de craque e esses peindorfos de cocaína. Imagens de Marconi Marques, reportagem de Lucas Claro, do plantão policial Cidade de Limeira, para o Rápido no Ar. Aqui, o que acontece vira vídeo.